Quanto mede o lado representado pelo X? Temos aqui um problema para ser resolvido utilizando o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá, a primeira coisa que é lembrar que isso aqui é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele apresenta esse ângulo aqui, um ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Então todo problema que está em um triângulo retângulo, que tem esse ângulo aqui, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para poder resolvê-lo. Agora é importante conhecer todos os lados do triângulo. Esse maior aqui, que fica bem de frente ao ângulo, é chamado de hipotenusa. Representamos ele pela letrinha A. Os outros dois que sobram são os catetos. Um a gente chama de B e o outro cateto a gente chama de C. Aqui não importa a ordem. O que tem que ser bem definido é a hipotenusa, que é o lado maior. Então vamos lá, eu tenho esse probleminha aqui, vou usar o Teorema de Pitágoras que fala o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Veja só, o A é a nossa hipotenusa. Olhando aqui no desenho, quem que é a hipotenusa? É o 25 metros. Então no lugar do A eu vou colocar 25, que é aquele quadrado que continua ali fora. Igual, um cateto é o B. O B, se eu olhar aqui, é o 24. Então vai ficar 24 e o 2 aqui. mais o outro cateto, que é o C. Aqui no caso ele é o X. Então no lugar do C eu coloco o X e aqui é o quadrado, ok? O cateto não importa. Se eu inverter aqui por acaso, não vai mudar nada. Lembra? O importante é a hipotenusa estar no lugar certo. Esses dois aqui, se for invertido, não altera nada. Então vamos resolver aqui. Então ficou 25 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais X ao quadrado. Então vamos resolver essa potência. Lembrando, 25 ao quadrado é repetir o 25 duas vezes. Então 25 vezes 25 é igual a 625, ok? Esse é o resultado. Igual, 24 ao quadrado é repetir o 24 duas vezes. 24 vezes 24, 576. Então aqui dá 576 mais X ao quadrado, certo? Agora vamos passar todo mundo que não tem letra para um lado só. Então 625 já está aqui. Eu copio. Esse 576 está aqui no segundo membro. Eu vou trazer ele para o lado de cá junto com o 625. Tem que, olha, ele não tem nenhum sinal aparecendo, quer dizer que ele é um número positivo. Ou seja, ele está fazendo uma conta demais, uma adição. Como eu troquei de membro, ele vai inverter a operação. O inverso de adição é subtração, ok? O inverso da conta demais é a conta de menos. Então fica menos 576 igual a X ao quadrado. 625 menos 576 é 49. Então fica 49 igual a X ao quadrado. Agora eu vou isolar esse X. Eu vou tirar esse quadrado daqui. Então vai ficar X igual a 49. Esse quadrado é uma potência elevada ao quadrado. Como essa potência vai sair daqui, ela vai inverter. O contrário de potência é raiz. Como é uma potência quadrada, do outro lado ela vai virar uma raiz quadrada. Então X é igual a raiz quadrada de 49 é 7. Ou seja, a medida de X lá na figura é de 7 metros. Maravilha? Aproveita agora, vai aqui na descrição do vídeo e pega uma lista gratuita de exercícios de matemática para você treinar ainda mais. E vou deixar também o link do meu material de 4 mil exercícios de matemática com gabarito e videoaula para você conhecer. Aproveita também, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima.